E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas e Bodec E hoje galera, tamo aí ó, a gente vai tocar TC5070 da New Holland Vamos tá colhendo uma aveia pro vizinho ali E é isso aí galera, ele pediu pra nós escolher, vamos colher Mas antes de tudo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho, beleza? Aí galera, tamo aí ó, nosso tanque, os lambari, tamo tudo aí Galera, é dois, um macho e duas fêmeas Um e dois macho, um macho e duas fêmeas Eu coloquei umas cascas aqui ó, pra eles dormirem embaixo Bem top galera Deixa eu ver se eles tamem aí Ó, um cego lá Não sei se deu pra ver Tá por aqui galera, os lambari Mas vamos deixar aí, vamos ver o que interessa E aí galera, então já, vamos que vamos né Então, tá indo Não sei se eu vou levar o chupim Vou ver se tem Vamos ver Qualquer coisa nós descarregamos direto no caminho, ó Vamos lá então Olha que cena, cê tá doido Aqui é que chá, né galera Tá aí mochando galera, um pouco É quatro ao quere galera, não é muito Vou ver se tchau E aí E aí . Eu vou descarregar, a galera deu meia cambucata Aí galera, bem tapizinho, descarregado aí galera, rendeu bem e vamos continuar né galera Eu vou descarregado 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 Eu vou descarregado